A produção da TV Equinócio recebeu uma denúncia da comunidade do Mar Abaixo, na zona oeste de Macapá. Os moradores estão reclamando da falta de medicamentos na unidade básica aqui do bairro. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a dona Lélcia Leão. Ela é quem ligou para a nossa redação para falar um pouquinho sobre esse problema. Ela tem hipertensão, ela tem quadro de diabetes e está com dificuldade para receber esses remédios na rede pública municipal. Fale um pouquinho para a gente desse problema. Há quanto tempo vocês estão sofrendo essa falta, esse desabastecimento dos medicamentos? Ô Patrick, é todo mês. Todo mês, não vai um mês inteiro para a gente conseguir esses remédios lá, pegar os remédios. Diabético, dos hipertensos, epilepsia, não tem. A gente vai lá no posto de saúde, a gente pergunta lá se tem, o pessoal faz até uma crítica da gente. Olha, já está tendo, já vai acabar. Então a gente que não tem condições de comprar esses remédios, fica muito difícil. Eu, a minha mãe é hipertensa, as minhas irmãs, entendeu? E estou falando aqui em nome da população que precisa do remédio da hipertensão, que não tem. Não era assim o posto de saúde aqui do Marabaixo. Dona Lélcia, isso tem trazido muitos problemas na sua vida, na sua rotina, na questão da sua saúde. Muito, muito, muito. Essa semana agora, foi um amigo meu que veio aqui me visitar. Eu estava com a pressão muito alta e ele comprou, se solidarizou, me deu duas caixas de remédio, três caixas, na verdade, para mim e com a minha mãe. É muito crítico, é muito triste a gente não ter condições de comprar o remédio que tem no posto de saúde. Fico aqui, sabe, numa situação tão difícil, que a gente não consegue ter esses remédios. Dos diabéticos não tem mais, dos hipertensos não tem mais. E risco da gente ter um ataque do coração. Vocês têm informações da direção da Unidade Básica de Saúde aqui do Marabaixo? Vocês têm alguma informação em relação a essa falta de medicamentos? Qual é o problema, de fato? O abastecimento, eu tive uma informação que é duas vezes na semana que tem esse abastecimento. Mas acaba muito rápido. A gente vai lá e não tem o remédio. Eu queria fazer uma pergunta para o secretário de saúde. Para onde vai o remédio e como é que acaba tão rápido assim? Vocês não têm condições financeiras de arcar com essa medicação, com esse tratamento. Não. As visitas das equipes de saúde da família, nas casas, isso está tendo? A gente de saúde, essa semana agora, ela se apresentou já, né? Aqui, vem essa outra semana aqui, fazer a visita aqui com o médico. Porque a minha mãe é acamada, né? E a gente precisa muito deles. Ela já se apresentou, né? Mas com relação ao remédio, né? O posto de saúde está um caos, né? O banheiro, a gente usa o banheiro dos homens, né? Que está tudo, a gente chega lá, o pessoal atende, a gente sabe, por atender. Bom, é isso. Fica então o apelo, fica o registro aqui, esse pedido de socorro, inclusive, por parte dos moradores aqui. Especialmente a dona Lélcia, que tem hipertensão, que sofre com diabetes e está precisando dessa medicação que está em falta aqui na unidade básica de saúde do bairro Marabacho. Esses são os detalhes. Eu retorno com você no estúdio.